Música Está aí na carreta da mulher, o prefeito está objetivo agora fazer uma visita também aqui aos serviços que estão sendo ofertados Já saiu ali de uma das carretas Está vindo aqui a outra carreta acompanhada de secretárias de saúde e da mulher de Caxias Auremélia Soares e secretária Socorro Mello Música Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Vamos subir aqui Bom dia meu amor Muito obrigado Bom Está aí o prefeito e as secretárias vão conhecer aqui mais um pouco mais de perto os serviços que estão sendo ofertados hoje aqui para as mulheres de Caxias E ali é o Ronaldo e o Marquinhos Grandes profissionais da imprensa Caxiasse aí Valeu Um... 稍 BEA